Quem vive preocupado com o número de curtidas nas publicações do Instagram, nesta quarta-feira teve uma surpresa. O aplicativo escondeu o número de curtidas que as fotos e vídeos recebem. E só quem publicou pode ver essa informação. A partir de agora, para eu saber quem curtiu a minha foto e quantas pessoas fizeram essa ação, eu preciso vir aqui, clicar, e em seguida o Instagram já vai me mostrar aqui, 155 curtidas naquela foto e a seguinte mensagem, somente você pode ver o número total de curtidas na sua publicação. A doutora em psicologia avalia que no começo muita gente vai sofrer, sem poder saciar a curiosidade sobre a vida alheia. Mas, segundo ela, os efeitos positivos devem ser bem maiores. Quando curte, eu sinto um prazer inicial que é meu. Logo em seguida, se aquela pessoa que curtiu a minha foto também pode ter um sentimento. Aí eu começo a gerenciar o meu comportamento e o do outro, então são intenções duplas de prazer. Então eu acho que com isso vai diminuir essa sensação, o meu gerenciamento vai ser mais fácil em relação ao outro. Priscila é modelo e empresária. Tem quase 90 mil seguidores no Instagram. E as fotos têm em média mais de mil curtidas. Ela gostou da mudança. Eu achei muito legal disso acontecer porque a sociedade estava precisando disso. Igual eu falei nos meus stories, a sociedade está um pouco doente. A gente tem visto meninas muito querendo competir com a outra, todo mundo competindo. E isso acaba um pouco com a saúde de algumas pessoas.